Vamos à classificação do campeonato, quer ver? Vamos mostrar aí. Você, Denilson Show, vamos ver se você consegue enxergar lá no... Campeonato Paulista, Grupo A, né? Grupo do Santos, do Teu Santos, com 15 pontos, tem o Oeste com 10. Meu Água Santa, ei, meu Água Santa, de Marcos Assunção e Pintado, com 10 pontos. E aí, fecha o grupo ali, a última colocada do Grupo A, Ponte Preta com 7 pontos. Aí vamos pro Grupo B, e aí eu passo a palavra pro Ulisses. Não, Grupo B, tu não sabe ler. Não, eu fui mal no primeiro? Não, eu fui muito bem. Porque tem mais gente. Não, mas eu escalei o senhor, né? Mas aqui é parceria, a gente não é individualista. As pessoas aqui não são iguais, senhor, nós fazemos o programa todo dia. Nós somos companheiros, entendeu? Aí o grupo seu é o Chico Farris. Santo André é líder, 19, Palmeiras também com 19. O Santo André tem uma vitória a mais, por isso que é o primeiro colocado do grupo. Novo Horizontino com 16 pontos. E o Botafogo de Ribeirão Preto, infelizmente, com um risco de rebaixamento, com 8 pontos. Agora vamos pro Grupo C, Chico Garcia. São Paulo líder com 18, Mirassol vice-líder 16, Inter de Limeira, do Elano, aqui 11 pontos. E o Ituano com 10, a lanterninha desse Grupo C. Vamos lá, Elano, aproveita, vai, você que faz parte do nosso time. Quer fazer o Grupo D? Vamos lá, irmão. Grupo D, Bragantino, fez bons jogos aí, né? Iniciou ali 17 pontos. Guarani que joga amanhã contra a Ponte Preta às 8 da noite, às 20 horas, no Brinco de Ouro, né? Corinthians empatou hoje com o Ituano, 11 pontos. E a Ferroviária também empatou, último jogo, 11 pontos. Isso é parceria, isso é parceria, isso aqui é parceria. Isso é parceria, você vacila pra você ver. Isso é parceria, isso é parceria. Olha aí, e a situação é aqui. Tudo traíram, Elano. Isso é parceria. Mais, Elano, bem demais, irmão. Olha logo. Não, não poderia abandonar, irmão. E a situação, pode sim que a gente passou o álcool na mão. E a situação é o seguinte, é, todos nós passamos, se você não passou, eu não vou te cumprimentar. Não, é que não pode, evita, né? A situação é a seguinte, se o Guarani vencer a ponte amanhã, preste atenção, restarão dois jogos pra encerrar o campeonato paulista, primeira fase. O Guarani abriria, sobre o Corinthians, cinco pontos. Tem mais seis pra ser disputado. Olha a situação do Corinthians. Aí o Guarani teria que perder os outros dois jogos e o Corinthians ganhou. Eles têm um clássico contra o Palmeiras. Porque o André Sanches morre por causa do Mano Menezes, que ele estaria voltando ao Corinthians. Vamos agora. Eu evito muito falar sobre arbitragem. Eu queria só levantar uma bola que eu acho que é importante pro nosso futebol, não só paulista, pro nosso país. A gente gasta o maior dinheiro pra se tornar um treinador, tem que ter os cursos. Tem muito treinador que fica lá, que faz todos os cursos e tira dinheiro da onde não tem pra conseguir as licenças. Pra ter as licenças. Posso te falar porque eu fiz a B e a A e os valores são altos. Mas o treinador, o juiz, ele não é profissionalizado. Há muitos anos nessa discussão. Então assim, os árbitros, eles também têm que se tornar profissionais da área. Eles têm que ser um profissional, árbitro de futebol. Ele tem que se preparar todos os dias pra apitar um jogo de final de semana. Por quê? A dificuldade que eu passo lá durante o dia, não tem como eu não reclamar de algumas situações do jogo. Não é o que eu tô reclamando com ele todo momento. Mas são situações que, assim, um ponto pra mim, o jogo do Novo Horizontino. Eu tomei um gol com três caras impedidos. Entendeu? Então isso, o maior prejuízo que isso me traz agora. O maior prejuízo foi a vitória contra o Palmeiras. O pênalti que aconteceu. Faz oito anos que estão falando que o Palmeiras é o melhor time, de maior investimento, de maior dinheiro no futebol brasileiro, hoje perdendo pro Flamengo, que o investimento é muito maior. Contratado muito jogador comum. O Flamengo, sim. O Flamengo foi pontual nas contratações e indiscutivelmente foi bem melhor do que o Palmeiras. O senhor tá coberto de razão. E o Palmeiras só ganhou três títulos nesses oito anos. Mas agora, gente, o Palmeiras tá com a melhor campanha junto com o Santo André e 100% na Libertadores. O Palmeiras tem 100% na Libertadores. O trabalho do Vanderlei é inquestionável, tá? É inquestionável no meu ponto de vista. O Palmeiras contra a Internacional de Limeira perdeu muitos gols. Jogadores perderam gols que não perdem normalmente. O Elano também teve gol perdido. Tá tudo bem. Mas o que a gente vê? Bola na trave, o Palmeiras chegando, pênalti pro Palmeiras, pênalti pra Internacional de Limeira também não dado pela arbitragem. Mas o Palmeiras teve volume. Agora, você vai cobrar o treinador do centroavante teu no fazer o gol? Vai cobrar o Diniz quando os caras do São Paulo perdem 50 gols no jogo? Não dá. O Elano te deu um nó ontem porque saiu o time muito pela diagonal, cruzando da esquerda pra direita e no centro. Pô, para com isso. Você parece que ele desaprendeu. Isso aconteceu? O Denilson Mil tá uma vergonha. Para com isso. Ele perguntou o teu time no franco direito. Entendeu? Não foi isso não, gente. Deixa eu pedir uma pausa aqui no nosso vídeo. Não, atenção. Atenção. Primeira manchete em Porto Alegre. O que que fez o Grêmio hoje? O Grêmio jogou com o São Luís 11 da manhã de Juiz e os jogadores entraram vestindo máscara. Grande Juiz. Terra do Dunga, né? Terra do Dunga. O Renato Gaúcho também entrou vestindo máscara em protesto porque a rodada estava acontecendo. Mesmo com portões fechados lá também, o protesto era pra que a rodada não acontecesse. O que que o Renato ameaçou? Ele ameaçou greve. Ele disse que se as autoridades que dizem respeito ao futebol não tomarem atitudes, o clube vai tomar. Não é trecão. Vamos falar disso e vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas atenção. Daqui a pouco, pra falar em Dunga, eu quero fazer uma homenagem pra três campeões mundiais de futebol. Legítimos três campeões mundiais de futebol. Daqui a pouco. E amanhã, tem Datena também estreando na Rádio Bandeirantes amanhã. E daqui a pouquinho também a gente traz o empate do Corinthians com o Ituano, mas amanhã é um dia muito especial pra gente. A bande amanhece mais cedo, às 3h45 da manhã, com a estreia do Primeiro Jornal e Bora Brasil. Vamos conferir. O dia nem começou e já estamos ligados. A partir dessa segunda, às 3h45 da manhã, o Brasil amanhece com o Primeiro Jornal. Bora São Paulo começa mais cedo, a partir desta segunda, às 6h da manhã. No ritmo da cidade, saiba tudo o que está acontecendo em São Paulo de ponta a ponta. Às 8h da manhã, tem Bora Brasil, com as principais notícias do dia. Com precisão, com credibilidade. O que é fato e virou notícia, você confere aqui. Um resumo de tudo o que você precisa saber para passar o dia bem informado. Informação e prestação de serviço. Com a transparência do Jornalismo Bande. É notícia pra quem não tem tempo a perder. Estamos de volta, meus amigos, para Perdigão. Manda brasa com Perdigão. Odonto Company. A número 1, se crede estar do lado do seu time, faz toda a diferença, como diz Chico Garcia. E forte virou, forte virou, você sempre pra cima. E eu fico pra cima quando pintam jogadores véio aqui. Negócio meu é jogador véio, que tem dois véio aqui. O Elano e o Denilson. Vamos ver outros da história do Brasil? Vamos ver no que FI levou? Olha o Adnan, nasceu no Líbano. Jogou no Corinthians, no Formigão, que foi roubado em 68. Olha o Antônio Carlos Água, ele tá lá no Japão, tem mais dinheiro que notícia ruim, gente boa. Olha o Artime, esse cara matava todo mundo argentino. Tá vivo lá em Buenos Aires. Olha o Assis. Ei, Assis, estamos olhando mal demais de você, Assis. Vamos ver Francisco Horta. Esse homem agitou o Campeonato Carioca, o futebol do Rio de Janeiro. Olha o Luiz Fumanchu, olha o Luiz Fumanchu, como é que era e como é que tá, meu caro ministro. Parece com você. Olha o Jair Marinho, morreu na semana passada. Lateral direito da Lusa, do Fluminense, principalmente, do Corinthians. Olha o Martim, jogou no Botafogo. O Martim jogou na época do Garrincha. Olha, Mauro Silva, tremendo, bom caráter. Esse Mauro Silva, um grande, o filho dele era Tulhão. Nelson Borges, do Noroeste de Bauru e do Santos, meu amor. Vamos ver agora Paulo César Carpegiano. Não, Carpegiano, e não suma, rapaz, aí da minha Erechim. Atenção, olha o Riberto, lateral do São Paulo, que tá no céu da minha querida Porto Feliz. Vamos ver Roberto Frujoello, ponto esquerdo do São Paulo. Olha como é que ele tava, faleceu. Vamos ver agora Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, onde é isso? Olha lá, você tem muito do Ronaldinho Gaúcho em habilidade. 10% do Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Porque o jogador mais hábil da história do futebol do mundo, mais do que Pelé, habilidade, habilidade. Senhor Ronaldinho Gaúcho. E o senhor, mesmo firuleiro, foi um dos mais hábeis jogadores de futebol. 10% do Ronaldinho Gaúcho. 10%. Eu acho que eu tenho um pouco mais, mas tudo bem, respeito a tua opinião. Quantos por cento de habilidade que você chega no Ronaldinho? Pelo menos uns 30%, eu acho que dá. 11,2%, eu fiz as contas. Mas tudo bem, respeito a tua opinião. Mas olha aqui, gente, a vida é cheia de oportunidades. É só aproveitar, não é verdade? Muito melhor. Como é que chama a Gabriela, tua esposa, irmã dos exércitos da marca? Luciele. Luciele. É verdade que você descritou? Não. Ué, o Marcão, o goleiro Marcão que me falou. E nem vou descritar. Não, Marcão, Marcão. Quero mandar um beijo para as filhas do Elano. Estão assistindo, Elano? Estão. Maria Júlia está assistindo? Maria Júlia, Maria Tereza, está todo mundo? Meninas, beijo para vocês. E daqui a pouco, homenagem para três grandes campeões mundiais. E passou a gostar de mim, tem uma semana. Três grandes campeões mundiais verdadeiros. Tomei morto, pode ser igual o Demir Daguia. Só que o Demir Daguia ia jogar Michael Cruyff. Só que esqueceu de avisar. Agora, o rapaz é bom jogador, mas ele é muito lento. Agora, o gol dele foi de categoria. Você viu como é que ele toca? Ele bate muito bem na bola. Entendeu? Mas, menino, para jogar o Corinthians, precisa ter 200 quilos, 200 não sei o quê de raça. Você precisa ter raça, rapaz. Pô, acorda. Agora, não foram em todas as partidas que houve a coletiva de imprensa depois. Mas, nessa, o Thiago Nunes falou. E, óbvio, que a gente quer saber o que aconteceu. Olha, como já aconteceu em outros momentos, a gente produziu para vencer o adversário. Criamos muitas chances. Sofremos um gol que só os deuses do futebol podem explicar. É um cruzamento errado para a área e que acabou entrando no ângulo da nossa meta. Merecemos a vitória. É exemplo do que já tivemos esse merecimento em outros partidos que não vencemos. Pelo nosso somatório, deveríamos ter, no mínimo, mais nove pontos na competição. Mas, isso não aconteceu. É um momento que a gente tem que estar, toda hora, reforçando. Estamos em caminho. Estamos nos transformando. Principalmente, valorizar as coisas boas que temos nesse momento. O Lóvis Sérgio de Campo conversou com a gente. Ele disse que o time está empenhando, está fazendo tudo o que precisa. Mas, o resultado não está vindo. Na sua opinião, o que está faltando para o Corinthians voltar a vencer o campeonato baulista? Porque são seis jogos para se vencer. Aproveitamento. Colocar as chances que tem para dentro. A gente, infelizmente, está perdendo muitos gols, muitas chances claras. Por isso que não são naturais a esse momento. Existe uma pressão natural por estar no Corinthians, que é um grande clube, um clube de massa. Só que isso não pode ser transferido para dentro do campo. Temos que absorver da melhor maneira possível. Temos que ter a tranquilidade de quem entra em campo, ter a calma de resolver o problema quando aparece. A gente sabe que é um campeonato duro. Mas, ao mesmo tempo que tem jogado bem, tem que transformar esse jogar bem também em aproveitamento com o resultado. Mas, Chico, já que você falou ontem da coletiva de imprensa, agora sim fez sentido para mim o Thiago Nunes falando. Não foi aquela coletiva de imprensa tradicional como a gente vê um monte de gente. Foi apenas um repórter fazendo as perguntas e depois disponibilizando para todo mundo. Aí sim é um jeito bem pensado. Por enquanto ele está sendo poupado. A cobrança está mais direcionada aos jogadores. Mas já são seis jogos sem vitória e uma situação complicada no Paulinho. É que agora, Milton, a gente vai chamar mais uma matéria fantástica de Chico Garcia. Falando dessa vez um pouco mais sério, porque é sobre a doença que se espalhou por vários países no mundo. A pandemia do coronavírus, Covid-19, já atingiu e muito o esporte. Estamos diante de uma situação inédita, algo nunca antes visto na história do esporte. Com exceção das guerras mundiais, a primeira entre 1914 e 1918, a segunda entre 1939 e 1945, nada mais paralisou tantos eventos mundo afora como o novo coronavírus. Nem mesmo a gripe espanhola provocou tantas interrupções. E olha que a pandemia matou cerca de 100 milhões de pessoas. O que representava 50% da população terrestre no começo do século passado. Logicamente, os tempos eram outros. Se a gripe espanhola rolou realmente de 1917, 1918 até 1920, tivemos a Olimpíada de Antuérpia em 1920 com a primeira medalha de ouro do Brasil, o tiro preciso do Guilherme Paraense. Voltando para 2020, o surto do novo coronavírus já impacta os estaduais. Por enquanto, sem a presença de público. Mas a possibilidade de cancelamentos nos próximos dias ainda existe. Se a epidemia assumiu a magnitude maior nas próximas semanas, muito provavelmente os eventos devem ser cancelados. Para a segurança da população. Lembrar que aglomerações favorecem transmissão de vírus, inclusive vírus respiratórios. A Comebol decidiu suspender a Libertadores e as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O início da competição estava previsto para o fim do mês e ainda não há confirmação de novas datas. Em países como Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai e Equador, as rodadas estão suspensas. A Argentina decidiu por portões fechados até o momento. Mas o zagueiro Tomás Gutierrez, de 20 anos, do River Plate, testou positivo. E o clube decidiu não entrar em campo ontem na partida contra o Tucumã, na primeira rodada da Copa da Superliga Argentina. A UEFA também confirmou que os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa serão remarcados. Vários campeonatos nacionais foram suspensos. Na Inglaterra, a Premier League foi adiada até o dia 3 de abril. Dois dos principais clubes do país já tiveram casos de coronavírus confirmados, no Chelsea e no Arsenal. Espanha, Alemanha, França, Portugal e Holanda decretaram o adiamento dos jogos, pelo menos até o fim do mês de março. Na Itália, a situação é mais grave. Trata-se do país com mais casos do novo coronavírus fora da Ásia. O zagueiro Rugani, da Juventus, testou positivo. Todas as atividades esportivas estão canceladas no país. E a Federação Italiana de Futebol cogita até encerrar a temporada sem declarar um campeão. Há paralisações também na Suíça, Áustria, Eslováquia, Irã, Tailândia, além da China, claro. As demais modalidades também foram afetadas. O novo Basquete Brasil está acontecendo de portões fechados. Já a Liga de Basquete Norte-Americano, a NBA, suspendeu seus jogos por pelo menos 30 dias. Dois jogadores estão contaminados. O pivô Rudy Gobert e o armador Donovan Mitchell, do Utah Jazz. Na Fórmula 1, o GP da Austrália, que aconteceria neste fim de semana, foi cancelado. A Fórmula Indy também anunciou suspensão até o final de abril. A ATP decretou paralisação geral dos torneios de tênis em todo o mundo por seis semanas. A Maratona de Boston foi adiada pela primeira vez em 124 anos. Transferida do dia 20 de abril para 14 de setembro. Alerta também para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Marcados para julho e agosto. A tocha olímpica foi acesa na Grécia, sem a presença de público. E apenas oito das 50 modalidades definiram seus classificados. As modalidades por ranking, os primeiros do ranking já estão. Já estão. O que a gente está discutindo é quem vai entrar para fechar as chaves. Você não tendo essa condição, ficaria tudo muito diferente. Apesar de tudo o que envolve, os Jogos de Tóquio correm, sim, risco de adiamento. Qualquer adiamento não é previsto agora, mas eu não tenho dúvida que esse adiamento pode acontecer. Se o Japão começa a diminuir a quantidade de casos. Como a China já saiu nos próximos meses, a gente não sabe se vai acontecer isso, aí pode-se considerar a realização das Olimpíadas. Até o final do ano, a Olimpíada são Jogos Olímpicos de verão. Tóquio pode suportar a Olimpíada em outubro. Não vai suportar em dezembro, porque está nevando. Então, virariam os Jogos de inverno. Chico Garcia, o gaúcho, um dos atuais jornalistas deste país. Mas agora eu quero chamar o filho da Silvana Cardeiro. Começou no rádio comigo, faz tempo e tal. Ela se casou e aí nasceu Felipe Carneiro Killing. Entendeu? Olha a gracinha que ele é. Esse rapaz é um dos melhores correspondentes internacionais. Olha, sem dúvida, você puxou para a tua mãe, viu? E a paralisação dos principais campeonatos. Felipe Carneiro Killing. Viva a Silvana, tua mãe. Minha colega de rádio lá nos anos 80, 70, sei lá. Grande, Milton. Um abraço a você, um abraço a todos aí. O esporte está muito afetado por conta dessa pandemia de coronavírus. Evitar aglomerações é uma das principais recomendações das autoridades. E existe aí um olhar especial a Tóquio, cidade-sede da Olimpíada, que começa em julho. Autoridades japonesas falam que o evento vai acontecer, mas com a velocidade em que as restrições estão aparecendo, é difícil de prever. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, fará uma reunião nesta próxima terça-feira para discutir os desafios diante do surto de coronavírus. E essa pandemia já afetou a classificação de 42 das 50 modalidades olímpicas. Na Itália, o país europeu mais afetado por conta desta pandemia, que vive quarentena. Todos os esportes estão suspensos até o dia 3 de abril, pelo menos. E aqui na Inglaterra, a Premier League está suspensa. O técnico do Arsenal, Michael Arteta, e o atacante do Chelsea, o Odói, foram diagnosticados com o Covid-19. Inclusive, o Arsenal disse que fechou o centro de treinamento em outros países europeus. Há confirmações de casos em equipes como Juventus e Fiorentina, na Itália. E o Valencia, na Espanha, confirmou cinco contaminações no elenco. O atacante Jonatas, com passagem rápida pelo Corinthians em 2018, é o primeiro jogador brasileiro com coronavírus. A confirmação foi feita pelo próprio atleta nas redes sociais. Ele atualmente defende o Elche, time da segunda divisão espanhola. Aqui na Europa, praticamente não há nenhum evento esportivo acontecendo, ou com permissão para acontecer, até pelo menos o dia 3 de abril. Jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, campeonatos de futebol na França, na Inglaterra, na Alemanha. Enfim, as exceções são Turquia, Sérvia e Rússia, que não pararam ainda seus campeonatos. Mas a UEFA também está discutindo adiar a Eurocopa, que está marcada para acontecer entre os dias 12 de junho e 12 de julho. Certamente o esporte sofre bastante por conta dessa pandemia. Muitos cartolas terão problemas de calendário para resolver no futuro, mas agora é o momento de cuidar da saúde e também ter precaução, Milton. Felipe, que é um dos maiores profissionais atualmente do jornalismo brasileiro, cobre o mundo. Olha, ele é um herói. Um abraço para você e para a Silvana Carneiro, a tua mãe, minha velha companheira. Obrigada, Killing, pelas informações. Agora, eu quero fazer uma homenagem a três campeões mundiais. Campeões mundiais mesmo, que jogaram bola. Vamos observar aqui, Reginaldo, é isso ou você quer que vá direto à fotografia? Ah, então, daqui a pouco a gente volta ao assunto. Porque campeões mundiais espetaculares, entendeu? Rivaldo, Cafu e Dunga. Esses três campeões mundiais eu quero homenagear aqui. Tem uma pessoa não identificada do lado lá, confesso que eu não descobri de quem se trata. Vamos ver a foto, por favor. Nossa homenagem é a Cafu. Olha lá, Cafu, Dunga e Rivaldo. E a esquerda é um papagaio de pirata. Cafu, Cafu e Cafu. Parabéns ao Cafu, parabéns ao Dunga, parabéns ao Rivaldo. Nosso vizinho, né? Entendeu? Então, olha aí, você não fica emocionado de ver esses três campeões mundiais, ô, Denilson? O cara meteu o marrone ali. O Dunga está parecendo o meu parceiro marrone. Marrone e Cafu vegano, é o Rivaldo. Cafu vegano. O cara que escreveu esse foi o monstro. Impressionante. Isso aí viralizou, cara. Quem é aquela pessoa não identificada do lado esquerdo? Você pode tocar nessa taça. Você pode tocar nessa taça. O cara cupilha a cara do Cafu. É brincadeira, viu? Mas olha o seguinte, bota o T... O Dunga. Está faltando o TP aí, meu filho. Ou vai para o intervalo. O Dunga não, o Dunga marrone. Ele não disse, ele não serviu. Então vamos para a mensagem. O Dunga marrone é o melhor. O Dunga marrone é o melhor. Rio de Janeiro, tadinha da portuguesa carioca. Merecia ganhar aquele jogo. Que largura do Flamengo. Mas antes, meus veinhos queridos. Como é que eles eram? Como é que eles estão? Onde é que eles estão? Vamos ao que se levou? Vamos sim. Estamos no UOL. E o Portal Terceiro Tempo arrebentando a boca do burro. Vamos ver aí. Tensão solta. Olha Carlos Alberto Borges. Tere Santana gostava muito dele. Jogava mais com o Zico. Olha o Coutinho, rapaz. Um ano da morte do maior nove da história. Esse é Dalmo Pessoa. Alô, Dalmo Pessoa. Quero falar com você. Força na saúde aí, Dalmo. Ricardo Cascorão. O D que revelou o neto lá no Guarani. Ricardo Gomes. Esse é um tremendo, de um bom caráter, hein? Acho que está no Rio de Janeiro. Olha o Sebastião Lapola. Sebastião Lapola jogou na Ponte Preta, em grandes times e tal. Está no céu. Tá, deu hit. Segundo o Terceiro Santana, o jogador mais bom caráter. Que ele dirigiu na vida, tá, deu hit. Tuico, Ponto Esquerda do Santos. Jogava Michael Edu, Jonas Eduardo Américo. Olha o Valdo, rapaz. Centroavante, que morreu lá na Espanha, do time do Fluminense. Washington Luiz Oliveto. Um verdadeiro gênio da publicidade, mora em Londres. Esse é William Gamboni. Alô, William Gamboni. Acabou o cabelo, mas não esqueço de você. Olha o Mário Jorge do Novo, Zagallo. Ele estava na América, tá vendo, Zagallo? Ele é o tempo de um L só. Zete, que o Denílio se chama de frangueiro. Você é um malgratinho. Zetão, mão de pau. Olha o Zezinho, jogou nos aspirantes do time do Palmeiras. Olha o Zezinho. Aquele abraço pra você. Boa noite. Boa noite aos amigos ligados aqui no Terceiro Tempo. Bom, aqui no estádio Nilton Santos, o Botafogo ficou só no empate contra o Bangu, na partida que marcou a estreia de Ronda com a camisa alvinegra. Toda a festa estava preparada. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Mas por conta da pandemia do coronavírus, a partida aconteceu de portões fechados. Agora, quando a zaga do Bangu deu bobeira, Rafael Navarro invadiu a área, driblou o goleiro e foi derrubado. Pênalti para o Botafogo. Ronda, que era o dono da festa, pegou a bola, partiu para a cobrança e deslocou o goleiro, fazendo o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. 1 a 0, Botafogo. Já no segundo tempo, o Bangu melhorou na partida. E aos 13 minutos, o Rainer, que tinha acabado de entrar em campo, recebeu a bola na área e tocou encobrindo o gatito Fernandes. 1 a 1. Com quatro pontos somados, o Botafogo começa a ver a situação na Taça Rio ficar complicada. Ele ainda tem dois jogos pela frente, contra a Cabofriense e a Portuguesa. Mas, enquanto isso, o líder Flamengo, do Grupo A, já soma nove pontos na competição. Agora, em relação às próximas rodadas do Campeonato Carioca, amanhã de manhã, na Fergie, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, acontece uma reunião para saber se o campeonato será suspenso ou não por conta da pandemia do coronavírus. Milton Neves, do Rio de Janeiro, Thiago Carvalho, para o terceiro tempo. Obrigado. Obrigado.